A polícia da República de Moçambique deteve um cidadão de nacionalidade chinesa acusado de se envolver com uma menor de 15 anos de idade no distrito de Monapu. O indiciado afirmou diante à nossa equipe de reportagem de ter gostado da vítima. A vítima, que teria sofrido uma união prematura, desgraça de assistência por parte do indiciado. A mãe da vítima, que teria autorizado a união, conta como ocorreu este fato. Ele primeiramente noivou a menor e foi-se, alegando que voltaria. Quanto aos que presenciaram o fato, aconselharam-nos a não aceitar esta união porque ela é uma criança. Passando três meses, o chinês volta, pois ele pagava cadernos, uniforme e outras coisas. Por isso, nós acabamos por aceitar. Estamos diante de um caso de união prematura que envolve um indivíduo de 28 anos de idade de nacionalidade chinesa com uma menor de 15 anos de idade. Sob autorização da mãe e de uma parte da família, este indivíduo teria noivado esta menor. E este caso ocorreu no distrito de Munapo graças a uma denúncia. Mhadi Hassan, Pransar TV 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 Mhadi Hassan, Pransar TV